Olá, tiradores! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui sobre os chumbos HP+, da Monster, ok? A gente tem uma amostra aqui, algumas amostras, e a gente vai ver como é que se comporta esse chumbo aqui com relação à expansão, né? Tem a ponta expansiva, né? Esses slugs, porém o HP+, ele tem essa boca um pouquinho maior, né? Esse furo na ponta do slug um pouquinho maior, que causa uma expansão maior no objeto. Então a gente vai fazer alguns disparos aqui, acho que vai ser bem legal, para a gente ver como é que se comporta isso em câmera lenta, né? Como que essa expansão vai se dar. E só para ter uma ideia aí, o que isso causa no alvo aí, no alvo móvel talvez, né? Vamos lá, vamos para os disparos. Só fazer uma observação aqui. Esse é o slug normal, né? E aqui a gente tem o HP+, né? Ele tem um pouco mais de diâmetro nesse furo aí da ponta do projétil, né? Vamos ver como é que ele se comporta então, no alvo. Fumbo HP+, da Monster, de 16,97 grams aqui. Vamos lá. Fumbo HP+, da Monster, de 16,97 grams aqui. Fumbo HP+, da Monster, de 16,97 grams aqui. Então tá aí pessoal, esse é o estrago do chumbo HP+, da Monster, ok? Chumbo topíssimo aí, além da qualidade, padrão e ótimo acabamento, né? Esse slug aqui promete uma expansão maior, né? Ficou muito legal lá. Se ele causa essa expansão nas frutas, imagina nas frutas, né? Forte abraço, deixa aquele like. Se inscreva no nosso canal e até o próximo. Tchau. E aí E aí